E agora no oferecimento de Gran Vita, dicas importantes no Pet Minuto para o seu animalzinho de estimação viver bem melhor. Vamos conferir. Pet Minuto, oferecimento Companhia dos Bichos, rua Raimundo Mendes, sem número, São Luís, 3232, 1050. Coronavírus parvovirose, os nomes são feios e são doenças que podem acometer o seu animal de estimação. Nós vamos conversar aqui no Pet Minuto com o professor doutor Idael Santa Rosa, que vai nos falar sobre as características e as consequências dessas duas doenças. Doutor Idael, as duas são de natureza gástrica. As duas são de natureza gástrica, elas vão se manifestar basicamente pela gastroenterite, uma diarreia sanguinolenta. E, a princípio, clinicamente muito semelhantes e por serem enfermidades virais, o enfrentamento delas é parecido. O foco é na prevenção e, uma vez que o animal é acometido, tem que se trabalhar o suporte do animal para que ele consiga debelar a infecção. Sintomas, doutor Idael? As duas vão coçar com diarreia sanguinolenta, podem ter vômitos. No caso da coronavirose, é um quadro que tende a ser mais brando, no quadro de parvo ele pode ser mais severo. O grande problema delas é abrir porta de entrada no intestino para outras enfermidades. Normalmente, o animal não morre de parvo, o animal não morre de corona. Eles morrem das infecções secundárias, principalmente por bactérias grannegativas, que conseguiram colonizar o intestino, porque o intestino, o epitélio do intestino foi lesado. E, no caso do tratamento, qual seria? O tratamento principal é manter o animal hidratado e evitar com que esse animal venha a ter uma infecção bacteriana secundária. A gente faz, então, uma suplementação nutricional. O primeiro passo seria um jejum inicial para tentar controlar esse diarreia e vômito. Uma vez controlado, ou se utilizando medicação para controlar isso, você volta à alimentação gradativa. A avaliação do veterinário, a entrada de um antibiótico de amplo espectro, atuando em cima de grana negativo para não deixar que se instale um quadro de sepsemia e esse animal venha a morrer. E, no mais, é cuidado, carinho, manter o animal aquecido, manter o animal confortável. E tentar levar esse animal à fase em que ele consiga debelar essa infecção viral para que ele melhore. Ou seja, qualquer dúvida, o melhor é mesmo em procurar um veterinário. Como sempre a gente fala, o melhor mesmo é ter um veterinário te orientando e te acompanhando. Lembrar que são enfermidades de curso de início rápido. Período de incubação muito curto. Três, quatro dias, ela começa a se manifestar. E com um curso também, normalmente, rápido. Em menos de duas semanas, você já pode... Se o animal passou duas semanas depois que começou, ela já não tem... Dificilmente vai ter grandes sequelas. Porém, até chegar... Vencer a primeira semana de quadro clínico, muitos animais acabam vindo a óbito. Doutor Doutor, muito obrigado. Este é o Pet Minuto Oferecimento de Gran Vita. Semana que vem estaremos de volta. Pet Minuto Oferecimento Companhia dos Bichos Rua Raimundo Mendes, sem número, São Luís, 3232 1050 Fique ligado. Mistura Fina, volta já.